Olá meus queridos leitores e leitoras do blog Doces e Receitas da Gabi Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre segurança na cozinha Esse é um assunto que eu considero extremamente importante de eu falar um pouquinho Sobretudo porque muitas pessoas que vêm no meu canal Vêm falando que estão agora entrando na confeitaria ou estão agora entrando na cozinha E que portanto elas estão começando agora a fazer produtos para vender em casa Estão começando a fazer bolo, começando enfim Então eu acho importante eu falar um pouquinho sobre segurança O que acontece pessoal? Esse meu cabelinho solto aqui, a primeira coisa que eu queria falar Que eu já recebi comentários a respeito É óbvio que eu não uso esse cabelo na cozinha Isso aqui é uma vídeo dica, eu estou na sala da minha casa Estou na sala da minha casa Eu gravo as vídeo dicas na sala da minha casa e as receitas na cozinha Comparem, vocês vão ver que nas vídeo dicas eu estou sempre com o cabelo solto Ou um pouquinho preso, estou bem mais relaxada Porque é um bate-papo Porém na cozinha o meu cabelo está sempre muito bem preso Muito bem preso mesmo Normalmente eu coloco até uma redinha Cabelo tem que ser preso Cabelo tem que ser escondido Cabelo tem que ser muito bem amarrado para que ele não caia na comida Essa é uma questão de higiene Primeira coisa que eu queria falar Segunda coisa que eu queria falar para vocês também é um item sobre higiene Unhas Desde que eu comecei na gastronomia eu não pinto mais as unhas Por quê? Parece bobagem Mas se você está usando esmalte E eu antes de fazer gastronomia, gente Eu usava esmalte vermelho, esmalte roxo, esmalte rosa Assim, choque, eu adorava Se você usa esmalte nas unhas Esse esmalte, ele pode sim E é bem provável que aconteça Sair da sua unha E cair diretamente na comida Tá? Então Esmalte, de maneira geral A gente não deve usar na cozinha Tá? Quando você tem Esmalte nas unhas Ou base Ou alguma coisa Você corre o risco daquilo contaminar a sua comida Não é uma coisa bacana Tá? Uma coisa que vai atrapalhar o seu produto Sem falar que é aquilo Você está na cozinha, você lava a louça o tempo todo, né? Acaba que não dura muito Eu sei porque já pintei muita unha Sei que não dura A segunda coisa que eu queria falar com vocês É sobre a roupa A dolma A roupa Profissional Do cozinheiro Ela não é como ela é A toa Ela é assim Por questão de segurança Primeiro, ela é fácil de tirar Segunda, ela é um pouquinho comprida Terceira, ela cobra o seu corpo inteiro Por quê? Na cozinha Cozinha não adianta, gente Cozinha é ambiente de acidente Sobretudo se é todo dia Que você está ali o tempo todo Se fazendo muita coisa Cozinha queima Corta Machuca Não tem jeito Então, às vezes Você se distrai um pouquinho Respinga óleo Daquilo que você está fritando em você Se você está Com uma roupa comprida As chances daquele óleo Te queimar São menores Do que se você estivesse Com uma roupa curta É claro Gabi, pelo amor de Deus Estou ruim de grana Estou aqui querendo começar Vou bancar uma dolma Vou bancar um uniforme Não Não precisa O que eu recomendo Para quem está em casa Roupa Nunca cometa um erro De Ah, eu estou Sei lá Numa festa Da piscina E aí eu vou Para a cozinha Fritar uns camarões E eu vou de biquíni Não faça isso Porque você está Com o corpo totalmente exposto Aquilo pode Respingar em você Uma roupa Um avental Né E procurar Evitar Ficar muito próximo Do óleo Que respinga Né Ou então No caso da confeitaria Do caramelo Tem que tomar cuidado Que açúcar queima muito Tá Então são cuidados básicos Que a gente precisa ter Tá Maquiagem na cozinha O que acontece Não é que seja Proibido usar Eu não uso Às vezes na videotica Eu boto um batom Às vezes eu boto também Para o vídeo Um batom No máximo Um lápis Mas a gente se encher De coisa Não é bacana Tá Por quê Primeiro Você vai transpirar Ah gente Transpira Transpira Não tem como não transpirar Você está Com o forno ligado Você está com o fogão Você vai suar E aí né Amigas Maquiagem combina com o sor Não Não combina com o sor Eu sempre que frequento Baile de dança Estou sempre dançando Aí eu saio toda maquiada Com o cabelo todo pranchado Daí quando eu saio Do baile de dança Meu cabelo está deste tamanho A maquiagem escorreu toda Porque escorre mesmo Tá E aí não apenas A tua maquiagem estraga E você desperdiça o tempo Como O produto Pode eventualmente Cair na comida Acontece Tá gente Principalmente pó Tá Que vai caindo Daqui a pouco Está teu brigadeiro Com pó de blush Porque você toda hora Vai retocar o blush É claro que eu estou falando Numa coisa Que pode acontecer Não quer dizer Que vai acontecer Mas no dia a dia De cozinha É complicado Tá É A gente deve procurar Sempre O mais importante De tudo Mãos totalmente Higienizadas Tá É Vocês Lavem muito bem As mãos Antes de manipular Os produtos É E assim Eu tenho mania De lavar a mão Desenvolvi Por conta da gastronomia Então Ah eu fui ali Lavei a mão Mexi na outra coisa Lavei a mão Só que lavei a mão Eu acabo usando Detergente de pia Porque eu já me acostumei A usar detergente de pia Mas use um sabonete Bactericida Use um sabonete bom Se você não quiser Usar o detergente Lava bem as mãos Até os antebraços Tá Os cotovelos Lava bem Mantenha a sua mão Higienizada Cuidado Pelo amor de Deus Não usem luvas De borracha Perto do calor Muita gente Trabalhando na cozinha Quer usar luva Eu entendo Ficar com a mão cheirando Nem sempre é uma coisa Muito agradável Mas se você for usar luva Use no frio Nunca use Perto do calor Porque se luva de borracha Derreter na mão Só sai com cirurgia É o perigo Tá Lixeira da cozinha Manter sempre fechada Tá Você frequentemente Deve limpar a lixeira Não deixa o saquinho De lixo ali na cozinha Não transmitindo bactéria Pra cozinha inteira Tá Manter a sua louça Sempre limpa Ok Objetos cortantes Facas A gente sempre segura Pra baixo A gente nunca segura Pra cima Tá Nós não somos Enfim Norman Bates De Bates Motel Pra andar por aí Eu gostei da série Por isso que eu citei a série Pra andar por aí Com a faca Voando Separem Dentro do possível Tábuas Pra doces E pra salgados Você não precisa fazer Aquela separação Profissional De uma pra carne E uma pra frango Separa doce pra salgado Pelo menos Panela também Doce pra salgado Porque às vezes você Faz uma carne moída Na panela A mesma panela Tu vai fazer um brigadeiro Às vezes voa O sabor de uma coisa Pra outra Contamina Não é bacana Tá Eu não uso Pra cortar chocolate A mesma tábua Que eu uso Pra cortar frango Não uso Acho que não é bacana Tá Utensílios Procurar separar Você não vai usar Colher de pau Colher de pau Então gente Contamina Muito Assim Eu até uso Às vezes Mas só pra doce Ou só pra alguma coisa Que eu só uso Pra aquilo Sempre tendo esse cuidado De você separar E usar só Pra uma determinada coisa Tá Espátula Procurar também Não misturar Tá São alguns cuidados Que a gente procura ter O vídeo já tá ficando grande Daqui a pouco vocês vão ter preguiça de assistir Mas eu achei que era importante Eu fazer esses comentários Sobre segurança na cozinha Espero que tenham gostado demais Esse vídeo E beijos super doces Da Gabi E aí Eu Standards